Como é o teu consumo de água? E as pessoas falam, ah, eu devo tomar uns 2, 3, até 4 litros por dia. Eu falo, olha que legal, cara, você toma bastante, mas é água? Não, não, água, água mesmo, eu quase não tomo. 50% da população está desidratada. Aí você tem angina de peito, dor de cabeça, enxaqueca, unha fraca, queda de cabelo. Pode tomar água da toneira? Pode, mas não deve. E mesmo quem compra água de garrafão, você não sabe de onde veio. A Aqualive é uma empresa de tecnologia especializada em hidratação. Então essa é a contribuição da Aqualive. Entregar o melhor copo de água possível. É isso que está fazendo a gente ter essa motivação toda, doutor, de pegar uma coisa que é brasileira e exportar para o mundo inteiro. Isso é o seu orgulho. Então a Aqualive colocou pesquisa, desenvolvimento em laboratório e chegamos numa tecnologia chamada 3-way. Você coloca uma água aqui dentro do reservatório interior, o reservatório externo é outra água. Você pode ter aí na sua casa a melhor versão da sua água. Clique no link e saiba mais.